Lisandro Lopes e o Rafael Moura, da Alessandro colocou... Feito! Gol! Gol! Internacional chegará com Lisandro Lopes! Outra vez! Outra vez! A bela cabeçada do Rodrigo Dourado, garoto! Lisandro Lopes! Enclamante! Chegou para conferir o número de outra rede! Lisandro Lopes! Outra vez o argentino vibrando aí com o torcedor!